Uma discussão que gradativamente está se tornando mais alta em torno do mercado das criptomoedas que inclusive abrange a produção cinematográfica, a produção musical e até o entretenimento como um todo é a questão da pirataria digital. Isso porque com a vinda dos NFTs a gente está vendo cada vez mais um conjunto de NFTs não autorizados rolando por aí que muitos estão começando a chamar pelo termo de pirataria digital. Para você que não sabe, NFT é como se fosse uma imagem JPEG, é como se fosse um produto digital específico e o NFT é um registro em blockchain que comprova que você é o dono daquela imagem. Tanto é que muitas vezes você vai lá, compra o seu NFT e você pega e põe a imagem no seu perfil daquele NFT. Só que aí que tá, mesmo que você não seja dono daquele NFT, você pode simplesmente clicar com o botão direito do mouse copiar a imagem e colar e você usa no seu perfil também. É isso daí, é uma prática inclusive muito comum. As pessoas acham o NFT bonito e vão lá e colocam, mesmo que aquela arte tenha, entre aspas, dono. Só que, o pessoal tá falando que isso daí é um problema muito grande. Inclusive o advogado Márcio Gonçalves falou o seguinte, não existe uma definição legal do que é pirataria, mas esse é o nome que se consolidou no mundo como a prática de comercializar, distribuir produtos e serviços sem autorização ou licença dos detentores de direitos autorais de uma determinada obra. Os direitos sobre, ou direitos sobre uma determinada marca, por exemplo, quando um NFT é uma cópia não autorizada de outro NFT digital, original, devidamente licenciado, estamos sem dúvida falando em pirataria. O mesmo vale para um NFT que carrega uma marca sem a licença do titular desta marca. Então tem muita gente cunhando, tem muita gente fazendo NFTs com marcas ou imagens que essas pessoas não têm autorização para tal. Bom, do ponto de vista jurídico, eu até entendo que existe, assim, muitas questões em torno disso, mas embora eu me considere uma pessoa com vários aspectos conservador, ainda assim, quando a gente fala a respeito desse assunto, eu vou ser bem claro e direto, eu sigo as éticas libertárias, eu sigo a ética libertária que simplesmente não dá a mínima para isso. Então eu penso que esse negócio de direito autoral é uma besteira gigantesca e o mínimo que talvez a gente poderia exigir é o reconhecimento do autor da obra. Isso sim, né? Para mim o errado é você dizer que você criou algo que você não criou ou que você inventou algo que você não inventou. É você cantar uma música falando que aquela música foi você que compôs. você, bom, enfim, esse tipo de coisa para mim é algo incorreto porque daí a gente está falando da mentira e a mentira já é, do meu ponto de vista, algo errado, não só no campo humano, mas uma ordenança do criador, né? Não apresentará falso testemunho. Mas, então eu penso assim, que as marcas mais consolidadas, para elas, até certo ponto, isso daí é vantajoso. Você avançar nesse campo de repressão ao uso de imagens ou baseando-se em imagens, logos ou marcas dessas grandes empresas. Por exemplo, uma camiseta do Mickey, né? Você hoje não pode fazer isso. Se você faz uma camiseta do Mickey e comercializa isso daí, você pode ser multado, você pode ser processado, aliás. E quando a gente fala da questão de direitos autorais, tem muita gente fazendo a mesma versão da camiseta, só que uma coisa digital, né? Com base em outra marca. E por conta disso, está rolando toda essa discussão. Eu acho a maior besteira do mundo. Então as grandes empresas, de fato, elas têm aí, até certo ponto, um intuito de impedir que isso aconteça para que elas mesmas possam vender os seus próprios produtos, baseados nos personagens ou itens gráficos que elas criaram. Só que, de médio para baixo, eu penso que isso daí mais ajuda as produções de entretenimento do que atrapalha. Eu vejo que algo que promove muito uma imagem, por exemplo, são os memes. Isso daí, para mim, do meu ponto de vista, é algo que, quando começam a fazer meme de algo que você produziu, a não ser que você tenha o intuito de ter seriedade em relação àquilo, e o meme é justamente para descredibilizá-lo, no contexto geral, na maior parte das vezes, os memes, eles ajudam e ajudam muito. E um exemplo que a gente tem disso, inclusive, é da própria campanha do ex-presidente Bolsonaro, né? Pô, gente, Bolsonaro foi o rei dos memes aí, era meme para cima e para baixo, trechinho de entrevista dele, que ele chamava não sei o que de viado, não sei o que assim, e essas tiradas. Foi assim que o cara se elegeu. Pô, ele ficou conhecido por conta dessas tiradas dele, por conta dos memes que fizeram em torno dele. E então, de mesmo modo, as empresas não estão enxergando o básico à frente deles, que a marca pode ser bem mais conhecida, não no sentido de liberar o uso, mas não proibir que as outras pessoas refaçam esse uso. E quando a gente fala do mercado NFT, a pergunta em torno disso é, é realmente praticável você querer impedir o mercado de NFT de expandir? Porque digamos que eu faço um um NFT lá com a cara do Mickey. Ok. Você não precisa colocar seu CPF, seu RG, seus dados ali, você pode criar de forma anônima, você pode ser o detentor daquele NFT, e você pode colocar esse NFT à venda e passar para outra pessoa. Daí, o que a Disney vai fazer em relação a isso? Ela não tem o que fazer. No máximo, o que ela pode fazer é mandar uma solicitação para a loja que você faz essa troca ou essa revenda e impedir que aquele NFT especificamente seja comercializado. Mas a pessoa pode amanhã ou depois dar um jeito de criar outro e outro e outro e outro e outro NFT. Então, isso demandaria que houvessem profissionais ali só para auditar se, de repente, aqueles NFTs não têm nenhuma proximidade com direitos autorais. Porque mesmo que você coloque um robô para avaliar isso, a pessoa pode fazer um personagem muito parecido com o Mickey, mas pode não ser necessariamente o Mickey. Daí, aquele robô vai olhar aquilo, vai achar que é o Mickey e vai bloquear. Daí, a pessoa vai solicitar uma nova avaliação e vai ter que um ser humano ali olhar. Então, acho que é melhor colocar ser humano para olhar tudo. Então, isso já deixaria inviável o próprio comércio de NFT como um todo. Do meu ponto de vista, isso daqui é a maior besteira do mundo e essa pirataria digital, eu nem consigo... Para mim, não existe. Tá? Realmente, não existe. Inclusive, os próprios vídeos que eu produzo, né? O pessoal já chegou a perguntar Ah, e aí? Você permite que isso compartilhe? Claro! Você vai me ajudar muito se você baixar meu vídeo, recortar, colocar por aí, criar canal, colocar meus vídeos aí, tudo, né? Desde que você não finge ser eu para, sei lá, enrolar as pessoas, dar golpe, enfim, né? Mas, num contexto geral, eu acho lindo e maravilhoso quando alguém pega alguma coisa que eu produzo e replica por aí, porque, no fim das contas, é algo que eu produzi que vai ajudar a divulgar aquilo que eu estou fazendo, mesmo que eu não seja o dono da monetização, daquilo que a pessoa está assistindo, né? Bom, esse daí é o meu ponto de vista.